Olá, hoje é dia de anúncio aqui no canal e dia de anúncio, eu sei que a expectativa é lá em cima, vocês pedem muitos artistas para mim ao longo do ano, vão pedindo, vão pedindo e sempre que tem uma notícia forte eu venho aqui e solto para vocês, alguém está vindo para o Brasil, uma banda, um cantor, uma cantora, vou te falar já, então aproveita você que chegou agora, nunca está aqui, não sabe do que se trata, se inscreve no canal, liga a notificação, isso aqui é um canal para falar sobre artistas que vêm ao Brasil e aproveita e fica membro, o membro tem vantagens aqui, o membro tem uma comunicação direta comigo mesmo, me dá uma força, eu vou até inclusive começar agradecendo aos membros aqui, eu vou até falar, tem o Nicolas Zubocchi, tem o Gustavo Fari, tem Vitor Fujimoto, Leandro Excursões, Vitor Arias, são vários aqui, Bruna Urujian, RD Cultural, Ana Carolina, Roberta Kawashima, Flávia Pereira e Busão do Cabral, vou até falar de novo hein, Nicolas Zubocchi, Gustavo Fari, Vitor Fujimoto, Leandro Excursões, Vitor Arias, Bruna Urujian, RD Cultural, Ana Carolina, Roberta Kawashima, Flávia Pereira e Busão do Cabral, Busão do Cabral, Cabral, grande abraço do Fresh aqui, para todo esse pessoal que é membro aqui do canal, me ajuda muito na produção de conteúdo, assim como o pessoal do apoia-se, apoia.se barra jnfresh, lá o pessoal tem um canal, é um pouco diferente, tem um canal de comunicação direto comigo, recebe lá umas dicas, umas newsletters, também me ajuda muito e fica sabendo de tudo hein, apoia.se barra jnfresh, se você não sabe disso, não faz isso ainda, estou lá nas outras redes, estou no Twitter, arroba jnfresh no X, né, arroba jnfresh, estou no Instagram, igualmente jnfresh, estou no Threads, estou no TikTok, estou em todas as redes que você possa imaginar, vai lá, você vai me encontrar, ok? E também queria agradecer aos fãs, sabe de quem? Da Aurora, Aurora, anúncio anterior aqui do canal, foram mais de 7 mil visualizações, quase 8 mil visualizações, muito obrigado aos fãs da Aurora, que foi o anúncio anterior, se você não viu, acabando esse vídeo, vai lá, que tem eu falando, antecipando para vocês que a Aurora vem, espera acabar o vídeo, não corre ainda. Bom, agora, então, o pessoal, ah, fala aí, Flash, fala logo, fala logo, fala logo, então é isso, então eu vou falar agora quem vem ao Brasil, ok? Porque eu sei que você está na expectativa, eu também sempre fico na expectativa de mais confirmações, afinal, eu faço isso sempre, né? Vamos lá, então, vou te falar agora qual é o próximo show. Estou até dando uma sirene, hein? Está vendo a sirene? É o momento de eu falar para vocês quem vem ao Brasil agora, depois de todos os shows que eu já falei que vocês já estão sabendo. Então vai, presta atenção. Armin Van Buren, no Brasil. Sim, Armin Van Buren, os maiores DJs, produtores do mundo. Está chegando para o Brasil. Eu sei que você quer saber quando, já vou te falar, porque você quer se organizar, você quer guardar dinheiro, você quer, se você vem de fora, da onde vai ser o show, ou das cidades onde vai ser o show, você quer se organizar com hotel, com passagem, enfim, com tudo aquilo que eu já estou sabendo. Mas antes você deixa aí seu recado, gostou ou não gostou, o que você achou dessa vinda do Armin para o Brasil agora em 2024? Avisa a todo mundo que você gosta, que conhece, que você curte, ou enfim, pessoa que você sabe que vai querer falar o que achou da vinda do Armin ao Brasil, ok? Então, presta atenção, eu vou te falar quando vem. Eu sei que você vai fazer muitas perguntas, mas eu vou te falar. Presta atenção. Armin Van Buren vem ali no período outubro-novembro, ok? Outubro-novembro é o período de datas que ele está desenhando para vir para o Brasil certíssimo já. Armin Van Buren no Brasil, outubro-novembro. Gostaram dessa? Fica um grande abraço do Flash.